Crie uma equipe, contrate funcionários, escolha sua formação e compre os melhores jogadores. Lidere-os dentro da batalha no campo de futebol. Essa definição resumida para um jogo de futebol te chama a atenção? Hoje eu vou mostrar para vocês um game que promete cada uma dessas coisas. E nesse episódio, descobrindo jogos, nós vamos conhecer o Tic Tac a Soccer. Fala aí gente, eu sou o Thiago e você está no Arte Gameplay. No vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho do game Tic Tac a Soccer, que me chamou muita atenção há algum tempo atrás. E eu decidi trazer esse jogo aqui para vocês no canal. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal para que você possa ficar inteirado de vários conteúdos interessantes sobre jogos de futebol. E também deixe o seu gostei nesse vídeo. Sério, o seu apoio é muito importante para o Arte Gameplay. Esse game tem um pouco mais de 34 MB, ele é um jogo bem leve e o melhor é que ele é completamente gratuito para baixar. Você não vai precisar pagar nada para ter ele no seu celular. O Tic Tac a Soccer tem uma nota de 4 estrelas na Play Store, uma pontuação excelente para um game que foi baixado por mais de 1 milhão de pessoas. O jogo foi lançado no dia 4 de julho de 2015 e foi atualizado pela última vez no dia 5 de julho de 2018. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. O Tic Tac a Soccer é focado na carreira de treinador, assim como no Super Soccer Champions. Mas nós temos algumas opções a mais à nossa disposição. No começo do game nós temos que personalizar o nosso técnico colocando o nome, o time, a nossa nacionalidade, o avatar e também os uniformes do nosso time. Nós praticamente vamos criar um time jogando o Tic Tac a Soccer. Esse início me lembrou um pouquinho o New Star Soccer 5, que eu já até trouxe um vídeo aqui no canal. E caso você não tenha visto, eu vou deixar o link desse vídeo no card para você conferir. O painel inicial do Tic Tac a Soccer é bem simples. Lá nós podemos ver o overall, a energia e o dinheiro do time. O overall ficou engraçado, mano. Que ridículo falar overall, meu Deus. Deixa assim, né? Agora já foi. Pode virar meme essa parte. Além disso, nós podemos ver o nosso nível como manager e também conferir o nosso staff. E para o nosso staff nós podemos contratar um treinador físico, um treinador de habilidades e também um treinador de goleiros. Uma das coisas mais lindas é o cenário do Tic Tac a Soccer. Eu não escondo que os cenários de jogos retrô são os meus favoritos. Eu simplesmente amo eles, tanto que eu trago diversos jogos, principalmente de futebol retrô, aqui para o canal. Uma das coisas que eu percebi é que as pessoas não curtiram tanto a jogabilidade do Tic Tac a Soccer. Eu também extraí um pouco os controles do game. A proposta aí desse jogo é simplesmente tocar na tela. E assim, eu posso dizer que é constituída a jogabilidade do jogo. Eu acredito que poderia haver a opção de jogar com setas de direcionamento e também botões de ação. Além disso, acho que eles poderiam acrescentar outra opção bem legal, que é a opção de jogar com joystick. Assim também como é possível jogar no Super Soccer Champions. Eu já até gravei um vídeo falando sobre os controles no Super Soccer Champions. E caso você não tenha visto, eu vou deixar o link no card para você conferir também. Outro ponto bem negativo para o Tic Tac a Soccer é que não existe uma tradução para o idioma em português, a nossa querida língua. Eu admito que para mim não é um problema jogar em inglês, mas eu acho que seria muito bom ter uma versão traduzida para o português disponível. Seria algo bem legal. Existem várias outras opções disponíveis nesse jogo, como a principal, que é a de comprar jogadores. Eu não mostrei todas elas aqui, mas com certeza vale a pena dar uma atenção especial para o Tic Tac a Soccer. Mas e aí, o que você acha do Tic Tac a Soccer? Deixa nos comentários. Eu vi que alguns de vocês já me deram sugestões de jogos. Em breve, eu pretendo trazê-los aqui no canal. Mas se você aí quiser ver algum outro jogo aqui no Art Gameplay, sua sugestão vai ser muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu ia falar bem-vida. Bem-vinda é boa. Então é isso, gente. Eu agradeço sinceramente a todos que assistiram até aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.